Ija, sábado, fim de semana, Universidade da Paz realiza a cerimônia que pendei no juramento da estudante em formação Sira, uma luta em estágio prática e hospital referal, onde a tema geral sai em formação IDNB superior, qualidade no profissional. Tuir procedimento acadêmico, uma luta em estágio prática, estudante Sira tem que tuir que pendei no juramento. O reitor um Paz informa que não é que a Universidade da Paz se colocam no Departamento Tolo mecaniza farmácia parteria no Banco de Sangue. A Faculdade de Saúde e Pública e Ciências Médicas, por enquanto, agora é o Departamento Nen. Não tem ninguém, eu lanço tanto Departamento Tolo, mas farmácia, parteria, nomas, Banco de Sangue. Bem, agora, durante a gente aprende uma teoria, tecnologia, agora a gente tem que demonstrar o que a gente vai fazer. Além de Nenê, decano Faculdade de Saúde Pública e Ciência Médica, o subestudante Sira Rotu, para ir atumar o estado, tem que ter tudo disciplina no ética, não é verdade, para o público ou ter tudo serviço ao profissional. A gente, hoje, nesse momento, na história, não tem técnico, aliás, não tem que ultrapassar a nossa equipe. Na história do Departamento Nenê e da Faculdade de Nenê, não tem que ter tudo início a minha presença. Nenê, não tem que ter evidência ainda da existência do Departamento Nenê, não tem que ter futuro. Sira, Censura, Itacensura, começa a usar esse índio, e esse, mas, Censura, você continua com a ser ainda mais. Também, Nenê, a usar o siete bota, Bota Sira Rotu, até manter, a minha disciplina, mudar servidor humano, e dessa vida que a minha moral, não vou sentir glorioso. Melhor-lhe. Além de Nenê, cada vez, você tem que ter uso de pessoas, até o Departamento Nenê, cada vez, você tem que ter acesso a cada sala. Então, Nenê, cada vez, você tem que ter acesso a todos os Estados Unidos, A representante estudante sente orgulho, bem que participa na atividade, também estudante e a preparação do bem máximo para a estatura prática. Para os estudantes não precisam fazer a primeira matéria da Universidade do Departamento, a segunda, fazer a testa, testa para a escrita, testa para a competência, competência básica para a enfermagem. Olha só, por sempre, a primeira, esta é a testa, mas foi para a construção da Bahia Kepindéi e até preکado para a região. Enquanto o total estudante de enfermagem que participasse na Kepindéi, nos juramento que está Inl." Rua, composto o sefeto Atos Rua, Lima Nulo Ressin Cia, Nomane Atos Ida Ruan Nulo Ressin Tolo. Tio plano estudante Cira se ala o estágio prática em município Lima Macanesan, Ainaru, Aileu Hermera, Likisano, Maliana.